Já estamos de volta com o De Bem Com a Vida e hoje é dia de falar mais sobre o mercado de trabalho, como você já acompanhou o nosso primeiro bloco e eu quero falar um pouquinho agora sobre a personalidade da gente. Porque muitas vezes você incomoda as pessoas e você se incomoda por ser mais falante, por ser uma pessoa mais extrovertida, por ter uma facilidade de comunicação. Tem gente que se incomoda, que fala, poxa, gostaria de falar menos. E o contrário também acontece, as pessoas que são consideradas mais tímidas, porque são introvertidas. Quando na verdade a timidez é uma coisa, você ser mais introvertida é outra coisa, é uma maneira de se expressar. O Fred está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre isso, porque essas características, elas ficam muito marcadas na gente e elas influenciam muito na nossa inclusão profissional, né Fred? Obrigada, Fred, você está aqui com a gente mais uma vez. Uma alegria ter você aqui, Fred, porque eu acho muito importante que a gente desmistifique esses rótulos como se fosse algo definitivo e algo ruim, sendo falante ou sendo aquele silencioso, vamos dizer assim. Ainda existe muito esse, não é nem um preconceito, mas esse peso? Essa falta de conhecimento, né? Você sabe que um bom líder, ele sabe gerenciar perfis diferentes, pessoas diferentes e tem motivações diferentes. Então, assim, líderes têm que começar a entender mais sobre perfis profissionais e o próprio profissional precisa começar a entender mais sobre como ele é e como ele funciona, quais são as suas capacidades. Pegando um gancho que você estava falando, os extrovertidos, segundo o pai da psicologia analítica, né, o Jung, são pessoas que se alimentam da energia externa, elas mantêm contato, então é aquela pessoa que tem necessidade social, o foco é mais fora, gosta de ter mais relacionamento, são mais impulsivas e elas, essa atitude é natural para elas e está tudo bem. Se você colocar um extrovertido, por exemplo, em um ambiente muito tempo sozinho, ou ele ficar um final de semana todo em casa sozinho, provavelmente ele vai para as redes sociais, porque ele tem a necessidade da interação social. Um introvertido... Se comunicar mesmo. Se comunicar e ele se alimenta da energia do outro, ou seja, dos relacionamentos que ele tem. Quando você pensa nos introvertidos, são pessoas que se alimentam da própria energia, né, o foco são nos seus pensamentos, sentimentos e o excesso de informação, o excesso de gente, o excesso de confusão faz, inclusive, que ele fique cansado. Então, por exemplo, você quer abaixar a produtividade do introvertido, você coloca ele em um ambiente que tem muita gente, muita confusão, muito estímulo, tá? Ô Fred, então, tem algumas profissões que não são indicadas para uma pessoa tímida, introvertida e também para o extrovertido? Tem um ponto aí. A timidez é uma autoavaliação negativa que eu tenho sobre mim, então é um outro aspecto. A timidez não é um traço de personalidade? A intimidez, ela está relacionada a como eu me autoavalio, geralmente de forma negativa. A insegurança. A insegurança. Então, eu não vou falar isso porque eu vou pensar, você está muito preocupado com o outro. A introversão é você focar, quando a pessoa tem a personalidade introvertida, ela é muito focada no mundo interno. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, a timidez seria uma, é uma deformidade que tem cura. Então, no sentido assim, aquilo é uma coisa que te trava, porque você é inseguro demais, daí você não tem coragem de falar, de se expressar. Então, isso é uma coisa passível de tratamento. A timidez você pode, quando ela é muito alta, sim, aí você pode fazer um acompanhamento terapêutico para poder desenvolver a timidez. Já a introspecção, só para ver se eu entendi, a introspecção é aquela pessoa, por exemplo, que você pode deixá-la o dia inteiro fazendo uma programação de computador. Ela adora. Ela está feliz da vida, não precisa conversar com ninguém. Lembrando que todos nós somos introvertidos e extrovertidos, mas para Jung, pai da psicologia analítica, um desses dois, dessas suas atitudes no mundo vai permanecer, né? Ela vai permanecer mais alta. Por exemplo, em mim, uma característica, ela é inerente à minha vontade. Eu tenho essa característica de ser introspectiva e isso vai fazer parte da minha vida. Exatamente, introvertida. E o interessante é que você, enquanto profissional, já que a gente está num mundo que a gente precisa se comunicar, os introvertidos consigam desenvolver mais a sua extroversão e os extrovertidos consigam desenvolver mais a sua introversão. Porque senão você acaba limitando demais também, né? Até o mercado de trabalho, né? Exatamente. Se você pensar pessoas extremamente extrovertidas, são aquelas pessoas que não deixam o outro falar, se comunicam o tempo todo, querem ser o centro das atenções, falam, 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 falam. E aí, esse perfil dentro do ambiente de trabalho, dentro das empresas, ele não é muito bem visto, porque a pessoa, ela tem aquele excesso de conteúdo, aquele excesso de comunicação. Assim como perfis extremamente introvertidos, dependendo da área da empresa, vão precisar atender demais áreas e precisam se relacionar. Então, o mais interessante é respeitar o teu perfil, entender como você funciona as suas capacidades, mas também trabalhar o oposto. Mas como é que eu faço pra entender, Fred? Também é um aprendizado, né? É, tem alguns testes que você pode fazer, tem testes psicológicos, tem testes comportamentais, o próprio processo de terapia, o processo de coach, ajuda você a entender como você funciona. E é interessante porque, por exemplo, eu tive uma empresa, falando de um cliente com o qual eu ministro treinamento, e ela é extremamente extrovertida. E aí, ela começou a contratar vários profissionais extrovertidos, pra uma área que era de análise e processo. Então, é muito comum os líderes ou os empresários contratarem muito quem se parece consigo. Então, assim, ah, eu gostei da pessoa, por quê? Porque ela parece muito comigo, então eu faço a contratação. Só que ela não pensou na descrição de cargo, nem qual era a atribuição. O que é que acontece? Ela começou a reclamar, Fred, o número de erro tá muito alto, são muitos erros que tão acontecendo. A gente fez um mapeamento, fez entrevista, mapeou a equipe todinha, o que é que acontece? Ela colocou cerca de 20 profissionais extremamente extrovertidos em funções que eram extremamente de atenção, foco, não vou dizer introvertidas. Quase que matemática. Quase que matemáticas. E aí, o que é que acontece? O nível de erro dela tava muito alto. Com o passar do tempo, ela foi adequando o perfil, foi adequando... Então, mas daí acontece uma coisa dessa, foi o erro dela na hora de contratar, certo? Certo. Daí, eu tenho que mandar todo esse povo embora ou eu consigo reeducar a mente da pessoa pra ela dar uma diminuída, tirar o pé do acelerador? Dois pontos. A gente listou treinamento, também fez um workshop sobre perfis pra que os profissionais conseguissem entender o perfil. Ela começou a entender mais sobre os perfis que ela deveria gerir e contratar e, ao mesmo tempo, naturalmente, pelo número de erros, o perfil tá desalinhado, ela começou a trocar de pouquinho em pouquinho. Porque, naturalmente, as pessoas começaram a não se sentir mais confortáveis com o número de erros que apresentavam. Lembrando que essa questão... A pessoa mesmo já se incomoda. É, a pessoa mesmo já se incomoda. Lembrando que essa é uma das características. Também tem outras, como atenção concentrada, mas nesse caso, especificamente, foi interessante porque... Eu tô trazendo aqui pra relatar porque a empresária, ela contratou justamente quem parecia muito com ela. E os gestores têm que prestar atenção. Eles têm que realmente olhar a descrição de cargo, realmente entender um pouco mais de perfil. Isso faz parte da liderança. Os líderes, eles têm que entender mais, fazer o gerenciamento dessas pessoas, até porque uma pessoa certa, no lugar certo, ela produz muito mais e tem motivação no trabalho. Uma pessoa errada, com perfil desalinhado à aderência do cargo, ela vai produzir muito menos. Ô Fred, então não adianta forçar a natureza. Falando assim de uma maneira mais geral. Não adianta você forçar. Você querer... Ah, eu quero que a pessoa faça determinada coisa. Ela pode até fazer, mas ela pode ser mais bem aproveitada numa outra... com uma característica mais latente, numa outra função, vamos dizer assim. Perfeito. Quando você tem mais aderência a um determinado cargo e você conhece as suas capacidades, as suas competências, o seu perfil, você tem muito mais chance de ter sucesso dentro do ambiente profissional. E o contrário também é verdade. O que acontece é que, pensando no papel de como líderes, a gente tem que entender que o Brasil não é um país que forma líderes de excelência. É um país ainda que ligatinha muito na questão de liderança e entender fazer esse gerenciamento dessas pessoas e desses perfis vai aumentar a rentabilidade da empresa e do negócio. Porque você vai apresentar mais resultados da sua área. Um líder que está totalmente... que não quer entender de pessoas, não quer entender de perfis, não quer dar feedback, não quer entender que a motivação de um é diferente do outro. que o perfil de um é diferente de outro, é o líder que vai sempre ficar remando contra a maré. Porque ele vai ter perfis que têm exigências diferentes e ele não vai conseguir lidar. E também falo dos processos internos da empresa. Tem as empresas que precisam entender essas descrições de cargo e fazer o recrutamento alinhado. Porque se você contratou errado, provavelmente você vai dar seguimento a uma mão de obra que vai estar tendo gaps, ou seja, faltas ao longo da jornada do trabalho. Ô Fred, e daí, por exemplo, se eu sou contratada por uma empresa e eu percebo que estão tentando mudar esse meu perfil, essa tentativa, ela deve fazer com que eu mude de emprego? Porque o que você tinha falado é que a gente não muda... Se você é uma pessoa extrovertida, você pode ser mais controlada, mas você nunca vai ser um introvertido. Perfeito. Então, se eu percebo que existe essa forçação, o ideal é saber também a hora de parar de dar a mão em ponta de faca e mudar de empresa? Dar um feedback na empresa. Também cabe... Uma empresa, na verdade, que tem essa atitude, não é uma empresa madura e saudável, né? É verdade. Mas acontece muito, né, Fred? Acontece, né? Então, nesse ponto, uma coisa que é importante... Existe uma ferramenta chamada PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, que é assim, olha, você é introvertido, mas você precisa, nessa função, ter mais papéis de comunicação e tal, e aí combinar com o profissional e dar ferramentas para ele poder se desenvolver. Entendi. Ele jamais vai ter excelência naquele papel, mas ele vai se desenvolver. Existem também bons palestrantes introvertidos, bons professores introvertidos. A gente tem que desassociar muito a questão do quietinho e do muito comunicativo. A extroversão e a introversão, os dois perfis conseguem trabalhar no seu oposto, desde que eles não percam suas cestas e sejam respeitados. E você, ou introvertido ou extrovertido, entender que por meio do seu perfil, você tem que respeitar, porque você funciona assim e está tudo bem. E não é um defeito, né? Não. Isso que precisa... Por isso que eu falei no começo, a pessoa quer colocar isso em você como se fosse um defeito. Não é, é uma característica. É uma atitude e orientação vocacional, geralmente os adolescentes, eles têm muita dificuldade de entender esse conceito. Então, às vezes, eles se... Ah, eu já ouvi adolescente falar assim, nossa, eu me sinto um estranho no ninho. Ou os próprios pais, nossa, mas ele é muito quietinho, ele é muito calado, ele não gosta, ele é estranho, tal, tal, tal. Então, na verdade, a falta de conhecimento do perfil psicológico pode, inclusive, gerar dor para adolescentes que estão passando pelo processo de orientação vocacional. Assim como o relacionamento também, então, às vezes, você é extrovertido, casa com uma pessoa introvertida, e aí você tem um que está querendo sair no final de semana e ir para, né, para a noite, para a balada, e o outro quer ficar em casa. Então, entender como o outro funciona para ou contratar, ou fazer orientação vocacional, se relacionar, amizades, isso é poderoso porque faz com que você lide melhor com o outro e a sua comunicação não seja violenta. Olha, eu acho muito importante, o Fred falou algo que nós também não estamos acostumados, que é o teste vocacional. Infelizmente, você fala, ah, eu acho que eu sirvo para fazer tal coisa, pode até ser verdade, mas existem testes hoje que não são caros, e que você tem essa possibilidade, justamente, às vezes você vê uma pessoa que muda de faculdade a cada dois anos, acontece muito isso, né, Fred? Acontece. Ah, a cada dois, ah, não é isso que eu quero. A pessoa passa a vida e não se forma em nenhuma. Porque depois da segunda ou terceira que você muda, não adianta que não se forma, não é, Fred? Perfeito. Então, você precisa ter essa possibilidade e buscar isso, até pela internet, hoje você consegue fazer alguns testes, claro, um pouco mais básicos, mas você vai ter uma noção daquilo que se adequa melhor ao teu perfil. Não é que você não pode fazer uma outra coisa, mas existem coisas que se adequam mais a você, se adequam mais a você, então, é muito melhor, né? Perfeito. Perfeito. Quando você, inclusive, faz um acompanhamento com um profissional também, especialista no assunto, ele tinha esse processo de autoconhecimento e entender quais são as áreas que são mais, tem tendência a dar mais certo a esse adolescente também, é bastante funcional e isso minimiza esses erros, essas repetições de entrar no curso, não concluir e passando pra outro. Fica pulando de galinha. Uma vez eu conheci uma mãe que ela teve certeza absoluta que ia fazer, que o filho ia fazer medicina e aí durante o processo... Ela tinha, não ele, esse é o problema. Ele entendeu claramente que a medicina era a opção que totalmente, estava totalmente de encontro ao perfil dele e aí ele foi fazer direito. Então, às vezes, a expectativa dos pais em relação aos adolescentes terem uma carreira, isso gera sofrimento porque tem que se respeitar o perfil e o desejo também. Voltando pro campo do trabalho, isso acontece também quando você tem líderes que eles simplesmente entendem que motivar ou fazer gerenciamento dessas pessoas vai ocorrer da mesma forma e não vai. É muito delicado isso, né? Porque você pode perder grandes oportunidades e grandes profissionais. Olha, vou deixar o contato do Fred pra você que é o WhatsApp, eu acho muito importante porque além de ser palestrante, ele também é coach, então ele te educa nesse sentido, porque o trabalho do coaching é na verdade uma reeducação, quando você percebe que você não sabe exatamente o caminho certo pra você alcançar o seu objetivo. E daí isso muitas vezes, por você se perder um pouco, você perde também o desejo de realizar. Então é preciso cortar o mal pela raiz. Daí você pode entrar em contato com ele, que ele vai te dar todas as orientações, tanto você que é um profissional, quanto você que também já tem um cargo. Muitas vezes o cargo de chefia pra algumas pessoas é péssimo. Não é todo mundo que nasce pra ser chefe. Não foram preparados pra isso. Não adianta, daí você pode até se preparar, mas tem que ter essa humildade de entender que aquilo tá sendo muito pra você fazer sozinho e precisa de ajuda. Porque um chefe ruim, ele atrapalha a vida de todo mundo. Não só da empresa, mas de todo mundo que tá ao redor. Perfeito. As pesquisas, inclusive, indicam que um dos grandes motivos da saída de bons profissionais da empresa é por conta da liderança. De péssimos chefes, né? De péssimos líderes. 954-88-60000 é o telefone do Fred, tá? 954-88-60000. Obrigada, querido. Obrigado. Sempre uma alegria quando você vem, Fred. Igualmente.